Saúdo as autoridades que comigo estão à mesa, todos os integrantes, muito especialmente do Corpo de Bombeiros, palavras, claro, dedicadas de modo muito enfático, de agradecimento a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros que estão aqui, que participaram especialmente dessa missão, assim como também as suas famílias. A presença do nosso Estado neste cenário tão trágico, visou demonstrar que nós não vivemos para nós mesmos, mais do que viver, nós convivemos. A vida só adquire sentido na relação com outras pessoas. E por isso nós temos responsabilidade para com outras pessoas, mesmo que não as conheçamos. É claro que o Corpo de Bombeiros é do Maranhão. E é claro que primariamente ele tem o dever de prover serviços para os 7 milhões de brasileiros brasileiros e brasileiros que moram no Maranhão. Porém, nós sabemos que atos de solidariedade não podem distinguir pessoas. Na verdade, há um provérbio que antecede a Jesus Cristo, de matriz judaica, que diz que quem salva uma pessoa é como se salvasse a humanidade inteira. Foi isso que nós buscamos demonstrar com a presença dos senhores e das senhoras lá de Brumadipo. O nosso compromisso de buscar salvar, ainda que fosse uma vida. Porque por intermédio dela, nós estávamos mostrando o nosso compromisso com a salvação da humanidade inteira. Mesmo quando o nosso comandante, Sérgio Roberto, alude ao fato de nós não obtermos êxito imediato material, fático, na missão de salvar vidas alheias, ainda assim, a missão perece reconhecimento. A morte é uma dura e inexorável realidade. Muito difícil de lidar. Quanto mais próximo, mais difícil é. E as sociedades, desde o início dos tempos, criaram rituais, chamados genericamente de luto, para permitir que as pessoas que ficam possam viver com o peso das tragédias. Uma das manifestações do luto é o direito das pessoas que ficam de enterrar os seus mortos. Quando os senhores chegarem em casa, pesquisem no Google, uma peça teatral escrita por um teatrólogo chamado Sófocas, Grécia, antes de Jesus Cristo, 3 mil anos atrás, chamada Antígora. Antígora é uma moça que foi confrontada diante da proibição do rei de sepultar o seu irmão. O seu irmão havia sido morto, e o rei, por perseguição política, disse que ele tinha que ficar em sepulto. E a peça se processa em torno do debate de Antígora, dizendo que nenhum rei poderia oferecer resistência ao direito natural, ao direito inerente à condição humana, de sepultar os mortos. Este direito também foi preservado pelos senhores da ordem de Estado. Portanto, mesmo quando aparentemente a missão não conseguiu preservar vidas, num certo sentido, ela preservou outras vidas, porque garantiu às famílias o direito sagrado de conseguir processar adequadamente a tragédia que se abateu sobre as suas famílias, e não eliminar, claro, tampouco amenizar, porque isso não se ameniza, mas permitir algum tipo de conforto, de se sentir respeitado. Eu assisti uma matéria da TV Globo em Minas Gerais, e esta matéria, assisti com a Dani, minha esposa, e esta matéria dizia, mostrava os bombeiros em ação, e logo ao final dizia assim, esses bombeiros que estão atuando são do Maranhão. Eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gonzaga, Deputado Neto Evangelista, assim como o Deputado Iglesias, o Deputado William Lácio, que ali estão. Naquele dia, eu, ouvindo o secretário Marcelo, resolvi prestar essa homenagem. E aqueles que acompanham o meu governo sabem que essa medalha, chamada Mérito Timbira, que é o Maria Massa do Maranhão, é entregue com muita economia por mim. Em quatro anos, eu entreguei seis medalhas. Seis, eu estou. Quase que uma por ano. Esta é a maior entrega que eu faço do meu governo. 15 de uma vez só. 22 de uma vez só. 22 de uma vez só. E normalmente, prefeito Dutra, Vera Dozmar, normalmente nós atribuímos isto, Brandão, a visitantes ilustres, chefes de poderes, embaixadores, ministros. É isso que a tradição manda. Mas, eu acho que a medalha deve ser reservada a todos aqueles que elevam o nome do Maranhão. E nessa última quadra, desde o ano de 2019, eu não tenho dúvida, senhores que representam as instituições militares que aqui estão, tanto do Exército quanto da Marinha, não tenho dúvida que essa equipe foi aquela que fez com que o nome do Maranhão fosse visto com respeito desde o ano de 2019, nesse começo de ano, exatamente porque nós estávamos lá, representados pelos senhores, de modo anônimo, salvando pessoas ou lutando pela salvação de pessoas ou pelo conforto de famílias tão pouco que sabíamos os nomes, estavam por isso mostrando o que é, na essência, ser servidor público. Ter a ética arraigada na alma de servir ao próximo. Essa é a nossa ética massiva, porque se não foi isto, não somos autenticamente servidores públicos. Neste ano de 2019, eu tenho a alegria de completar 30 anos ininterruptos como servidor público. É o que eu fui a vida inteira desde o primeiro concurso público que prestei Coronel Longo em 1989. E nesses 30 anos de serviço público, sempre procurei me inspirar em bons exemplos. E acho que os senhores e as senhoras para as suas famílias são, acima de tudo isto, bons exemplos. Por isso, resolvi prestar essa homenagem. Na verdade, a homenagem é todo o corpo de bombeiros do Maranhão. Major Patrício, que usou da palavra representando a todos, lembrou que esses que estavam lá estavam em condições especialmente difíceis até do ponto de vista psicológico e físico. Mas eu sei bem que esse é mais ou menos o material quase que cotidiano daqueles que exercem funções de segurança pública. Porque tanto na polícia militar quanto na polícia civil ou na perícia, ou no sistema penitenciário ou no corpo de bombeiros, claro, lidamos com os dramas humanos. E isto nunca é simples. Por isso, eu quero finalizar as minhas palavras dizendo que, em primeiro lugar, considerem todos e todas oficiais e praças do corpo de bombeiros do Maranhão que a homenagem é para todos e para todas. Em segundo lugar, claro, gostaria de abraçar muito fraternalmente e agradecer a todos que nos representando, representando o nosso Estado, estiveram concretamente lá naquele cenário tão difícil. Quando passava o filme, um dos integrantes da missão derramou lágrimas. e acho que essas lágrimas são a maior dos que eu vi aqui, acho que mais de um. Acho que essas lágrimas são reveladoras de o quanto essa missão é transformadora no sentido de nos colocar diante de tão duras realidades. Espero que o Brasil consiga extrair lições, porque embora o noticiário já diminua, nós como brasileiros e brasileiras temos o dever de não banalizar a morte de mais de 300 pessoas. Porque se não cuidarmos, muito em breve isso será apenas uma estatística. Mas não é estatística, não são números. São vidas. São existências mutiladas ou destruídas para sempre. por isso é importante essa homenagem. Não tomem apenas a medalha pela medalha. É claro que é um gesto para que as famílias possam guardar consigo, mas tomem a medalha sobretudo impregnada nesse sentido de solidariedade profunda com aqueles que estiveram alcançados por essa tragédia, de respeito ao serviço público do Maranhão e acima de tudo como lembrança. Lembrança para que outras tragédias similares não aconteçam no nosso país. Muito obrigado e parabéns ao Corpo de Bombeiros do Maranhão. Obrigada. 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 Obrigada.